E aí, Maria Fernanda, futura SPGO, hein? Quero só ver aqui nos campos de batalha. Essa vai ter que entrar aqui pra ensinar a gente a jogar, porque pelo amor de Deus. É. Se ela assistisse esse vídeo aqui, ela já sabe que a gente é muito ruim. É. Se ela for jogar com a gente, ela vai passar muita raiva, porque a gente é ruim pra cacete. Mas pelo menos a gente é divertido. A Duda também, vai passar raiva pra nós aqui. Aê, caramba! Tô matando, hein? Matamos, pelo menos matamos dois, já. Salve, Maria Eduarda. Futura SPGO. Eu ouvi dizer que ela é de São Paulo e está em Goiás. Ela vai dirigir todas? Abraço. Abraço, Duda. Vamos juntos, Duda. Logo mais, vamos estar jogando tudo junto aí. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.